Então depende da situação atual, né? Porque como eu estava comentando hoje, comentei em outras oportunidades, existe aí os quiumbas, eguns e tal, às vezes você tacou algum ali do lado, e você acaba fortalecendo ele com essa energia. Exatamente, eu vou te contar uma história. Um pai de santo me ligou e disse, olha Adriano, aconteceu um caso assim, assim, numa casa noturna, e as meninas que trabalham na casa noturna estão vendo lá um vulto. Estão assustadas e ninguém quer trabalhar na casa. Casa é... que tipo de casa que a gente disse que não vai? Movimentada. É, casa movimentada. Aqui é o caso, assim, a mulher do cara pergunta, deve estar na igreja. Tu vai muito na igreja, não? Vou de vez em quando. Acho que ele disse que vai dizer que não vai na igreja. É, cara, tem que falar, vai, vai. Vai, 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 vai. Qual é o problema? Aí o cara me disse o seguinte, o cara está ouvindo um vulto lá, só que o meu pessoal aqui da casa é muito novo, e eu não quero levar eles lá, porque eu não sei o que eu vou encontrar lá. Tu vai comigo? Digo, vou. Aí eu fui com ele lá. O caso era o seguinte, o... Era uma casa, era uma boate, e o dono era um religioso. Hum. E o cara morreu. O dono morreu. Puta, mano. A casa fechou, dois anos depois ela reabriu. Dentro dessa casa, ele tinha todas as obrigações religiosas dele. Nossa, ficou lá. Ficou lá. A casa prosperava, enquanto o cara era vivo. Sim. Troço só movimentava. Porque aquelas entidades que estavam lá, se alimentavam do desejo dos frequentadores ali. Dos frequentadores. São de bola. O lugar pronto ali para a pessoa que está, para o espírito que está precisando. Só que... E a energia? Como é que fica a energia dessas garotas que trabalham com isso? Ô, bruxo. Cara, a maioria delas é de religião. A maioria delas é de religião. A maioria delas frequenta a religião. Tem que ter uma... E são as pessoas que se eu pudesse, eu teria todas elas dentro da minha casa. Sabe por quê? Porque são as pessoas mais sérias que eu conheci dentro da religião. São essas garotas de programa. Elas respeitam. Elas não fazem que nem aconteceu comigo já. Por eu trabalhar com essa área. Das mulheres ligar. E ligam muitas. Querendo participar de ritual. De rito sexual. De coração. Não é assim que funciona, não. Não é assim que funciona. Só pratica... A gente só pratica esse ato. Só faz esse tipo de magia com pessoas da casa escolhidas que levaram anos para aprender a se controlar. A saber que existe uma parte. Que o sagrado e o profano estão muito próximos aí. É um deslize. É um deslize. E como é que se começa? Tu começa com a tua namorada. a desenvolver isso. E eu fui descobrir isso nesse caso. Eu digo, bom, como é que... Por que que essa casa está prosperando? Prosperou tanto? Depois que o cara morreu, a casa não deixou de prosperar. Só que as meninas não paravam lá dentro. Porque elas enxergavam o cara. que tinham morrido atropelado na frente da própria casa. E aí, quando eu cheguei lá, que eu vou subindo... No andar de cima, que o cara tinha a obrigação dele, que eu estou subindo as escadas. Está aí eu, bem corajoso, né? Que eu fui botar a mão na porta. O cara que está atrás de mim, que é o que me convidou, incorporou na hora e o Exu dele botou a mão no meu ombro e disse assim... Não entra. Não entra. Não entra, legal. Não entra aí. Tu não sabe o que tem aí dentro. Deixa que eu vou entrar. Aí ele entrou incorporado. Porque ele estava com medo até de subir a escada. O Pai do Santo estava com medo de subir a escada. Mas ele incorporou. Quando eu fui botar a mão na porta, o Exu, que tem responsabilidade, que tem responsabilidade, tomou a frente. Não, aqui tu não vai entrar. Tu não sabe o que tem aí dentro. Deixa que eu vou entrar. Aí ele entrou, fez a limpeza toda, tirou tudo que tinha lá de dentro. Uma semana depois se fez. Ele, aí eu não fui, ele fez uma gira de Exu lá dentro. Fez o assentamento do Exu, do dono da casa. E a casa existe. Não sei se existe até hoje, mas voltou a prosperar. E as meninas não viram mais. O tal vulto. O problema foi resolvido ali. O problema foi resolvido.